Música Minha alma ama Vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu obra é assim Rio, você foi feito pra mim Cristo redentor Braços abertos Sobre a guanapá Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Mundo de mais um minuto Estaremos no caminhão Rio de janeiro Rio de janeiro Rio de janeiro Cristo redentor Braços abertos Sobre a guanapá Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar A verde, o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando Seu corpo todo balançar Obrigado.